Unga-mgar-napatae-namaha, xa-ra-nungga-ner-sha Vamos lá! A ideia do Ayurveda é que o Vata vai para a barriga na forma de Samana e vai para o músculo na forma de Viana vai para a cabeça na forma de Prana vai para a garganta na forma de canto, da aula, etc. e vai para o sistema escretor na forma de Apana Então, uma pergunta simples Você consegue Assobiar E chupacana ao mesmo tempo? Esse é um conceito importante Do Vata, não é, eu ver? Ok? Quando o Vata está num setor funcional dele Ele tem dificuldade De estar intensamente Em outro setor funcional dele Ok? É que nem aquela expressão assim Quando eu estou com fome eu não consigo pensar direito Ok? Então a ideia do Ayurveda é No momento em que você está com fome O teu Prana, o teu Vata Está atuando principalmente No teu sistema digestivo Ok? Então você fazer atividade física com fome Na perspectiva do Ayurveda É você bater num burro cansado Anda a mula, e a mula puff Morre Ok? Então no Ayurveda você nunca deve fazer atividade física Com fome Não importa se isso é de manhã cedo ou não Ok? Só que para o Ayurveda também não tem nenhum problema De você fazer atividade física em jejum Se você não estiver com fome Certo? Então é o que isso que a medicina moderna fala Ah, você não pode fazer atividade física em jejum Na leitura do Ayurveda é Você não pode fazer atividade física nunca com fome Não importa se você já comeu no dia ou não Se você fizer isso Você vai estar estressando o teu metabolismo De forma que teu acne fique instável Teu acne fique meio muito louco Ok? Bom Aí o outro lado da moeda é Quando você está digerindo Você consegue fazer muitas matemáticas Assim, ser um Einstein da vida? No geral, não Quando o teu Vata está na barriga Ele não fica disponível para a sua cabeça Certo? Que eu chamo de efeito feijoada Você não fica uma pessoa assim Pronta de fazer Uma prova múltipla escolha Quando você está com uma feijoada No teu sistema digestivo Seja ela vegetariana, vegana Ou com tocinho Certo? Então a ideia do Ayurveda É que quando você está digerindo O teu Vata não está muito disponível Para os seus músculos Ok? Então se você está com a sensação De que a tua barriga está pesada Essa parte é bem importante Se você está com a sensação De que a tua barriga está pesada Você não deve fazer atividade física Que envolva você não conseguir cantar Enquanto você está fazendo aquela atividade física Por exemplo Você pode ir comer o rodízio de pizza Ok? E aí você sai do rodízio de pizza Caminhando Mas você vai caminhando Em uma velocidade Que você pode sair cantando Enquanto você está digerindo Porque esse é o nível de atividade física 1 Aquele que você consegue cantar Enquanto você está fazendo Porque o teu nível de esforço Metabólico é muito baixo E você não está realmente precisando Oxigenar o teu sistema De uma forma que o teu sistema cardiovascular Ele está meio que considerando Que você está parado Por mais que você esteja andando O teu cardiovascular não está tendo que acelerar O teu coração para aumentar E dentro da linguagem do Ayurveda Quando o teu cardiovascular Precisa entrar em ação De uma forma mais acentuada A gente chama isso de Viana Vai É a parte do Vata Que se direciona Para fazer com que chegue muito mais sangue Ao teu sistema Mais rapidamente Ok? Então a ideia É que quando você vai fazer atividade física Você tem que estar com o teu sistema Suficientemente sem fome E suficientemente sem a barriga Está pesada demais Ok? Então Se você acorda de manhã cedo E você Vai fazer atividade física Em jejum E está sem fome Menor problema Se você sente que vale a pena tomar um mel Toma um mel Se você sente que vale a pena Tomar um suco de uvo Um caldo de cana Uma água de coco Um suco de laranja Estou aumentando o peso da história Ok? Se você sente que vale a pena Comer uma torrada integral Com aquele mel com tahine Ok Se você sente que vale a pena Comer três bananas Dez bananas Um açaí mega power Desde que Na hora que você for fazer atividade física Você consiga Ter uma respiração Onde o teu estômago não está contra você Tudo bem Ok? Isso vai muito perfil de pessoa para pessoa Vai ter pessoa que fala Eu não posso nem tomar água Que é um caso mais radical Para outro do tipo Eu posso tomar um açaí Que nem faz diferença É um outro caso estranho Ok? Mas a ideia do Ayurveda É que você ter um pré-treino Não faz muito sentido O que isso significa? Você só está comendo no Ayurveda Para fazer atividade física Porque você está com fome Aquilo não é para um aspecto nutricional Aquilo é para um aspecto alimentar Ou seja Relacionado a fome E não relacionado a quanto de musculatura Você vai ter Ok? O grande pré-pós-treino do Ayurveda Se chama almoço A ideia do Ayurveda É que a alimentação mais pesada Mais untuosa Mais voltada A ter características Que vão ajudar O teu sistema muscular crescer Deve ser feito Na hora Em que o teu corpo Tem maior capacidade metabólica Isso via de regra A hora do almoço Ok? Até aqui? Está claro? Bom Então A ideia do Ayurveda Sobre proteína Whey protein Eu tenho até um vídeo Sobre whey protein Ashwagandha e tal Mas a ideia principal É a seguinte O Ayurveda Vai avaliar Todas as proteínas Em termos de vato piticafo O Ayurveda Vai avaliar Todos os carboidratos Em termos de vato piticafo Todas as gorduras Em termos de vato piticafo Qualquer coisa que você imaginar Em termos de vato piticafo Ok? Tem um vídeo meu recente Sobre isso Que é Ayurveda E sintomas E tem um outro Que depende de quem Quando, como e onde Mas o ponto é Tahine para o Ayurveda É absolutamente diferente De Do ovo nem tanto Porque o ovo também é antivata Mas Por exemplo Uma carne que seja de frango Uma carne de frango Agrava vata Tahine trata vata Ok? A questão para o Ayurveda Nunca vai ser Na forma de proteína Se vai ser aminoácido Essa linguagem Não é uma linguagem Que faz parte do Ayurveda Ok? O Ayurveda vai avaliar Aquilo em termos de atributos E a ideia é Uma pessoa com desequilíbrio de vata Anota Uma pessoa com desequilíbrio de vata Deve buscar Fontes de musculatura Que sejam favoráveis A um quadro de desequilíbrio de vata Por exemplo Tahine Por exemplo Tahine Kungui Por exemplo O ovo Ok? Esse pode ser Uma alimentação De pós treino Ou almoço Que seja Para uma pessoa Que está fazendo Muita atividade física E tem desequilíbrio de vata Entendeu Como é que o Ayurveda Pensa? Já uma pessoa Com desequilíbrio De cafa E que está fazendo Atividade física Ele comer Grão de bico Ele comer cogumelo Ele comer Um frango grelhado Bem tostado Assim Tchá Cheio de cúrcuma Que nem naquele vídeo Do feijão cúrcuma E ovo Etc Porque são proteínas Que vão ter um efeito Anticafa Ok? Você vai ver Que eu não vou falar muito De presunto E etc Mas Teoricamente Presunto Seria uma coisa Que se fosse preparado Adequadamente Mais para vata Ok? Para pita Os melhores Assim Fontes de proteína Para pita Tendem a ser Os feijões Pita no geral Digera feijão Relativamente bem Ok? E pita deve Tomar muito cuidado Com a quantidade De carne Que come Não porque O destino dele Fica uma bosta Que nem o do cafo Mas porque Ele tende a ficar Com um certo grau De violência No sistema Ok? Os pitas Já querem Assim Quando o rajás O que é Assassinar o mundo Ou controlar o mundo Com uma certa facilidade Quando comem carne Isso aumenta muito No sistema Ok? Então o pós-treino Do pita Ele pode comer Um pouco de tahino Não tem problema Ele pode comer Um pouco de carne Aqui e ali Ok Mas a grande Alimentação proteica Do pita Além dos feijões É o gui O gui é muito bom Para o pita Porque ele ao mesmo tempo Melhora o sistema Imunológico do pita Ele refresca o pita Ok? Ele faz com que O cérebro do pita Fique menos Queimando O cabelo caindo Etc Ok? Então em termos De carnes Aí tem todo Um degradê Por exemplo Salmão É um Uma carne Que é benéfica Para vata Para pita No geral As carnes Que vão ser Mais benéficas São as de ave Ou de peixe De água fria Para cafa É difícil Dizer assim Que uma carne Realmente vai beneficiar Um cafa Mas teria que ser Uma coisa assim Um frango bem esturricado Uma coisa com bastante Cúrcuma etc E tal Ok? Porque a carne Tende a deixar O metabolismo Mais pesado A melhor carne Que existe Para cafa É cogumelo Aí você vai falar Ah, mas não é carne É, mas aí Engana no bobó Ou no estrogonofe Da mesma forma Certo? Uma coisa que é Muito bom Para pita É tofu Tempê Melhor para vata Mas a ideia Do pita É assim Vai ter uma alimentação Um pouco mais vegetariana E tal Vegetariana mesmo O grande Elemento proteico Para pita Que sente Que dá Uma sociedade Sente Que segura A onda É o Tofu Tudo bem Que glúten Não é proteína Mas o pessoal Costuma comer Para ter o peso Da proteína Porque a maior parte Das vezes O que as pessoas Falam É Ah, virei vegetariana Agora Não consigo ter Uma alimentação Adequada Porque eu fico Sempre morrendo De fome Ok? Então No caso Do vata O ovo Tende a segurar Bastante o agne No caso Do pita O tofu Aí tem umas receitinhas Assim ótimas Você pega o tofu Parte ele Paralelepípedo Joga um shoyu Joga uma farinha De rosca Ou joga no forno Ou põe naquela Toastex E faz um nuggets Para o pita Um espetáculo Pode botar um pouquinho De cúrcuma também Você põe o shoyu Aí põe a cúrcuma Põe a rosca Põe no toastex É rápido Os pitas adoram Yeah E eu No caso do kafa Aquela pasta De Hum 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 O queijos Para Vata É os mais salgados Os prapitas Os brancos E para os cafas Quim 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 O buttermilk Que é um Um iogurte Batido com água É uma fonte Proteica Para a cafa Também Mas cafa No geral Pode comer muito feijão Não tem problema Também Entende? Pode comer muito O cogumelo É muito benéfico Para o cafa Via de regra O que mais que tem De proteico Hum Coalhada seca É muito bom Para a vata A questão do vata É principalmente Comer proteína Que seja na forma De queijo Tarrinha Ou ovos Esses Queijos Enos no geral Vão ser benéficos Como fonte proteica Para os cafas Para os vatas Desculpa Pessoas com desequilíbrio De vata E os feijões É meio que proibido Só o mung Ok Propita os feijões Estão de boa E mais além dos feijões Os queijos brancos E principalmente Eu sei que soja É feijão Mas que seja O tofu É uma Soja crua Assim Soja em grão Para a erveda É aquilo Não é uma boa coisa Só os megapitas Conseguem digerir Aquela comida de cavalo Não é legal Ok Tarrine Meio que pode Para os três Mas é principalmente Bom para Vata E para a cava Então Tarrine Entupido de azeite E ervas Para vata Tarrine Meio a meio Com gui E ervas Para pita Tarrine Com mel Para cafo Porque aí Os atributos Do tahine Se pronunciam Mais num sentido Ou no outro Ok E a ideia Principal Se você sair Da atividade física Morrendo de fome Você pode comer Uma tonelada Que seja Mas você fazer O pós treino Só porque você Acabou de treinar E sem fome Porque você tem Que comer logo Porque tem aquela Tal da janela E não sei o que E tal Que os nutricionistas De academia São expertos A ideia Do ayurveda É que essa Nutrição de academia Essa cultura Que a gente tem De academia Ela muitas vezes Sobrecarrega muito O fígado E consegue resultados No curto prazo Porque está destruindo O fígado da pessoa Mas a pessoa Está envelhecendo Que nem a dieta Low carb E etc Mas o low carb É todo um outro tema A gente não vai chegar A nele hoje Eu juro que um dia Sai um vídeo sobre isso Mas sobre essa parte Do pós treino A gente complementa Muito no ayurveda Com ervas tônicas Com tônicos Com ashwagandha Com chavamprash O chavamprash Seria o conceito Mais próximo Do ayurveda A ideia De um pós treino Que é aquela geleia Biotônico fontoro Do ayurveda E tal Mas isso no Brasil Ainda é um pouco difícil De acessar Dá pra comprar No índia Bom Mas tem uma outra Que é o ashwagandha Tem esse conceito Tem esse conceito De pós treino No ayurveda Mas ele é usado De uma forma Mais pontual E dentro De um conceito Da alimentação E não transformar O whey protein Em alimentação Ah, o que você almoça O whey protein E um pós treino E um pós treino E um pós treino